Meada, em nome de Jesus Mas Jesus aparece Filho meu, estou aqui As ondas crescem Defendo o ventaval O barco pequeno Vence o temporal Pois sei que estou Acompanhado de alguém E Jesus Cristo, meu bem Está comigo Eu tenho o perigo A igreja pode amar As ondas se voltas Se afogar O vento imperdooso No meu rosto sobrar Estou firmado na paz Na presença de Deus Uma revolta d'água O vento logo se acalma A temporal não vem mais Posso alcançar no paz Ainda que eu vejo esteja Assoprando ao contrário da tua vinda Irmão Confia no seu Jesus Cristo Confia dele Que ele vai te dar vitória No nome do seu Jesus Quando se sentires em paz Que o mal da vida quer te dominar O sol causticante castigo te traz Te aplique Cristo E convida a ele em teu passo ficar Se é prova de Deus Se é prova de Deus Ele vai te ajudar A vitória é tua Eu me fiz Jeová Pode um ar As santas Chegou-se Querer me afogar O vento imperdooso No meu rosto sobrar Estou firmado na paz Na presença de Deus Uma revolta d'água As sombras também O vento logo se acalma A temporal não vem mais Posso alcançar o gás Posso alcançar o gás Posso alcançar o gás Aleluia Vamos alcançar o gás, amados Se você confiar no seu Jesus Cristo Ele vai fazer você chegar até o gás O gás, aleluia, celestial Esse gás significa o céu Nós vamos chegar lá Em nome de Jesus Cristo Glória a teu nome